Olá, estamos aqui na frente da Prefeitura do Barracão, na rua São Paulo, onde um caminhoneiro tentou estacionar, ficou muito rente aqui então, a calçada e também o poste acabou acertando o poste e deixou aí boa parte da cidade ou, segundo nosso levantamento aqui, quarteirões ou até mesmo toda a cidade sem energia elétrica, aqui está o pessoal do bombeiro tentando então fazer a sinalização, na verdade tentando não, fazendo né, porque são ótimos profissionais, estão aí fazendo a sinalização, ninguém se feriu, o pessoal também da energia já chegou e segundo informações é para ser restabelecido aí rapidamente então a energia, cobrindo aqui a Pantv trazendo informação para você, através então aí dessa colisão, desse caminhão junto à rede elétrica acabou deixando o município de Barracão aí sem eletricidade, vamos ver se a gente consegue falar com o profissional aqui da rede de energia, se esse acidente afetou a cidade ou não, não pode falar, mas em off pode nos informar aqui sem se identificar se essa falta de energia é da cidade toda ou é só local, cidade toda, então mesmo que ele não falou, nos informando que é então da cidade toda aí a falta de energia, então Barracão, os bombeiros já acabam de sair daqui, aqui porque a sinalização já foi identificado que não há problema né, os caminhões que tem uma certa altura vão ter dificuldade né, de passar por ali, afinal de contas tem a, agora o pessoal aqui da energia estão fazendo a sinalização para que não haja então um acidente e o caminhão, alguém, algum caminhão com uma carga um pouco mais elevada, quem sabe acertar aí a rede elétrica né, então sendo assim ele vai fazendo desvio né, aí por essa parte aqui, o traço não está bloqueado, mas com um certo desvio por aqui então os caminhoneiros podem subir e pegar o caminho ali, dobrar à esquerda e sair na BR novamente, 163 e seguir viagem. Enquanto isso, o pessoal já da energia está aí, energia, o Energy West né, que é o pessoal aí terceirizado da Coppel fazendo então aí, é, a sinalização juntamente com a prévia manutenção que segundo eles, voltará brevemente então aí, a energia. Aí então o caminhoneiro tentou estacionar, acabou então, é, pegando posse de energia, derrubando e aqui o tráfego acaba, é, fluindo, lentamente é claro, e a energia, segundo o pessoal aí, que trabalha, os profissionais na área, a informação é que não demore voltar aí para o cidadão barraconense que ficou sem energia elétrica. Marcos Prudente, PanTV, a gente faz por você.